A LESC, por meio da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, realizou nesta semana o 10º Seminário de Educação Inclusiva no município de Guaramirim, no norte do estado. O evento reuniu mais de 500 pessoas no Salão Paroquial da Igreja Matriz Senhor Bom Jesus. Raimundo Facion, psicólogo e um dos convidados a fazer uso da palavra, ressaltou que a verdadeira inclusão depende de como entendemos os excessos comportamentais dos alunos. Depende inclusive do grau de acometimento de cada aluno. Alguns com quadros menos invasivos, alguns outros com quadros mais invasivos. E isso torna-se muito difícil você definir claramente, como eu apresentei aqui, o que claramente é inclusão. Mas mais do que isso ainda, nós tratamos também sobre os desafios. Porque o problema na verdade da inclusão não é se um menino aprende ou não aprende, se uma aluna aprende ou não aprende. O nosso grande desafio é principalmente quando se tratou, como eu apresentei aqui, sobre excessos comportamentais. Quando uma criança se torna agressiva, uma criança agitada, uma criança que se autoagride, uma criança que apresenta problemas de insônia, seletividade alimentar. E realmente, conforme eu apresentei, não é nem claramente o maior problema nosso o entendimento sobre a inclusão, se não como lidar justamente com esses excessos comportamentais. Roselaine Pontes complementa explicando como os professores e os agentes educacionais podem identificar as pessoas atípicas. A gente consegue identificar as pessoas atípicas, que são aquelas que têm uma deficiência ou um transtorno, acompanhando o desenvolvimento dela e percebendo como ela aprende. Então, o parâmetro do professor acaba sendo a turma inteira e aquele aluno que vai ficando para trás é uma forma dele identificar que pode ser que ele tenha alguma condição específica. Com o apoio da Escola do Legislativo, o evento buscou capacitar professores e representantes de entidades de ensino sobre a importância da adoção da política inclusiva, conforme observou o presidente da comissão e proponente do evento, o deputado doutor Vicente Caropreso, do PSDB. Nós sabemos que no Brasil e no mundo são mais de 20% da população que tem algum grau de deficiência. E justamente trazendo os professores, os educadores e também os dirigentes do setor de educação, faz com que eles abram a cabeça, que façam os cálculos, que avaliem e troquem informações e experiências aqui nesses grandes seminários que nós temos feito aí no Estado, para que saiam daqui energizados e também trazendo os professores, os professores, os professores, os professores, os professores, e também trazendo os professores, os professores, os professores, os professores, os professores,